Aloha, meus amados e amadas! Sejam muito bem-vindos à nossa leitura de cartas de hoje. Gratidão pela sua presença e pelo carinho que eu recebo de vocês. Um beijo de luz para quem me acompanha e que o universo ilumine muito o seu caminho. E se você chegou agora e ainda não me conhece, eu sou Vivi Armani e aqui no canal nós temos novidades todos os dias. E para não perder nada, se inscreva no canal e ative as notificações. Você pode ter clicado nesse vídeo se sentindo aí desanimado, desanimada, procurando uma luz, um direcionamento. Mas olha, a espiritualidade manda eu te falar. Coloque um sorriso no rosto, coloque um sorriso no rosto, pois tudo vai dar certo. Pense positivo, pois as mudanças sempre começam a partir de nós e dos nossos pensamentos. Venha vibrar comigo agora. Coloque os teus problemas, os teus questionamentos aqui na minha mesa, nesse instante. Feche os olhos, relaxe, aproveite o momento. Entregue os seus questionamentos para a espiritualidade, para que ela responda através do meu tarô. Guias espirituais, nesse momento nos unimos para pedir sua maravilhosa sabedoria e bênçãos de amor e harmonia. Bruxa verde, abençoe a nossa mesa. Que a sua energia preencha nossos corações, nos inspirando com serenidade. Restaure tudo aquilo que damos com o perdido e remova os obstáculos que nos afastam daquilo que desejamos. Que cada palavra dita hoje seja guiada pelo amor e pela sabedoria. Assim seja. Mahal. Lembrando pessoal, que todos os dias nós temos vibração de amor aqui no canal. E hoje nós vamos vibrar por reconciliação. E se você quer receber essa energia, essa vibe positiva aí no seu relacionamento, basta deixar os nomes, os iniciais do casal aqui embaixo. Mais tarde nós vamos passar fazendo aquela vibração para reconciliação. E essa semana nós estamos com as nossas afirmações, certo? É a semana das conexões aqui do canal. Então nós estamos vibrando em cima das mesmas afirmações. Durante uma semana aqui no Instagram, tá? Então já vou deixando aqui a nossa primeira afirmação aí de conexão da semana. Que é a seguinte, olha. Eu irradio o amor e atraio conexões profundas e verdadeiras. Escreva com fé, porque a espiritualidade, a bruxa verde hoje está passando para fazer a ativação, certo? Vamos lá. Lembrando que é uma tiragem coletiva. E é muito importante que você saiba discernir aquilo que é para você. Pega o que é para você e lance para as galáxias aquilo que não for. Combinado? Vamos lá. Vamos lá. O que a espiritualidade nos revela no dia de hoje. Olha só. E eu já abro aqui o nosso jogo com a Roda da Fortuna. Indicando um período de mudanças e bênçãos. Olha aqui. Chegando para você, tá? A espiritualidade diz assim, ó. Tô tirando você da escuridão. Tô tirando você da escuridão. Tô te entregando uma bênção. Estou acendendo uma luz na sua vida. Você vai começar a enxergar as coisas como elas são. Tá? Como são de verdade. Aqui eu vejo a espiritualidade, a bruxa verde, trabalhando para você. Tem algo que você quer muito. Olha, é um desejo. Tá? Algo que você quer muito. Mas você não se sente capaz para conquistar. Certo? Você anda duvidando aí da tua capacidade. A tua capacidade de lidar com alguma situação. E a espiritualidade vem dizendo para você no dia de hoje. Siga em frente, pois você vai conseguir. Certo? União de forças aqui, olha. União de forças através da paixão, tá? Porque é a carta do diabo, tá? Mas sim, essa combinação é uma combinação de união de forças. Vamos ver o que mais a espiritualidade nos revela aqui. Não vá embora, porque eu tenho muita coisa para entregar para você no dia de hoje. Hoje, nós temos muito o que conversar ainda, hein? Fique aí. Fique até o final comigo. Olha, abertura de um novo ciclo na tua vida. Novos caminhos. Tem coisas que você começará a ver forma, tá? Algo que você pensou em fazer, que eram apenas projetos, começarão a tomar forma. Tem alguém perto de você com um mau humor muito grande. Essa pessoa anda azeda, tá? É uma pessoa que, olha, está muito azeda. É uma pessoa que está com uma energia muito negativa perto de você. É uma pessoa que está muito pessimista, porque ela vem atravessando sérios problemas. Essa pessoa atravessa tantos problemas e, olha só, ela não conta para ninguém, tá? Porque ela sente medo dos julgamentos. E aqui confirma que essa pessoa está precisando conversar. Ela pode estar de mau humor, ela pode estar azeda, mas é porque ela precisa se abrir. Vamos ver o que mais a espiritualidade nos revela aqui. Olha só, não tenha medo de enfrentar algo que surgiu, algum problema que surgiu para você resolver. Pode ser um impasse ou uma decisão que você vai ter que tomar, tá? Não tenha medo de enfrentar, olha. Eu vejo você enfrentando uma situação e saindo com o controle nas suas mãos, olha. Tá? Caiu o mago finalizando aqui. É o controle de uma situação aí em suas mãos, tá? E além do mais, olha, vantagens. Além de sair com controle nas mãos, você sai com vantagens. Aqui tem um grande amor olhando para você, tá? Alguém com o coração voltado a você. Vamos ver um pouco mais aqui. Vamos abrir o nosso jogo. O que que é isso, universo, hein? Olha só, uma situação em que você tá com medo, de repente, de enfrentar, olha. Mas que o controle já é teu. É o que o universo vem dizendo aqui na mesa para nós. Olha as bênçãos chegando para você aqui. A espiritualidade vem dizendo que chegou o momento, olha. Chegou, tá chegando o momento, chegou o momento. Momento de viver algo que a vida tem ensaiado tanto para te entregar. Tem alguma coisa que é seu por direito, espiritualmente é seu por direito, olha. E que está chegando para você uma grande bênção. E eu vejo aqui nitidamente um caminho sendo aberto. Em relação a dinheiro, principalmente, olha. Um caminho sendo aberto. E olha só, você nem vai acreditar quando essa bênção chegar aí na sua vida, tá? Pode ser que você esteja com algum dinheiro retido, algum dinheiro preso. Ou alguém pode estar te devendo uma grana aí, de repente. Ou pode tratar-se aí de um processo, um dinheiro que você está para receber, tá? Algo vai sair. Algo vai chegar em suas mãos. Para a maioria das pessoas que estão assistindo, é um valor financeiro. Mas para algumas pessoas, tem a ver, sim, com os assuntos do coração, tá? Algo que você espera muito. Vai ajustando a leitura aí para a tua realidade. O problema que você colocou aqui na mesa. Vai aí ajustando. Porque se trata de uma leitura coletiva, ok? E eu vejo sim, olha. Quem estiver esperando um dinheiro. Quem já pensou nesse dinheiro essa semana. Sabe que tem um montante aí para receber, ó. Está saindo. Está marcando aqui na mesa. Eu não posso deixar de falar, tá? Mas tem gente que clicou pensando, olha. Em se encontrar com alguém. Também tem essa possibilidade. Aí você encaixa para a sua realidade. Aquilo que você estava pensando no momento que nós cortamos o tarot. Olha só. Você vai receber algo que há muito você tem esperado. Uma união de forças, como eu falei, olha. União de forças. Está marcando na mesa uma união de forças. Pode ser uma união romântica também. E olha só. O que precisa ser resolvido será. Tem algum assunto pendente na tua vida amorosa que será resolvido. Você que clicou nesse vídeo, nessa vibe aí, pensando sobre isso, será resolvido. O que precisa ser ajustado, será. Tá? E olha só. Essa noite, a espiritualidade vai enviar um sinal aí, através de sonhos, para alguém que está assistindo. Certo? Então, preste atenção aí nos seus sonhos, durante a noite. Vai ter como um toque mágico. Certo? Olha, vai deixando o nome do ser amado aqui embaixo. Deixe o nome do ser amado nos comentários, para receber aí esse sinal e essa vibração de amor. Porque eu estou sentindo que a espiritualidade aqui quer entregar muita coisa para você. E são assuntos particulares, tá? Que não serão entregues aqui, através desse jogo, olha. Serão entregues à noite, para algumas pessoas que estão assistindo. É, você está prestes a vivenciar aí um novo ciclo em sua vida. Uma mudança de ciclo vem anunciando uma oportunidade de crescimento e aprendizado em uma situação desafiadora, tá? Algo que você está com medo de enfrentar. É o que eu falei. Tem um assunto que você está com tanto medo de enfrentar, mas que você vai sair com controle pleno em suas mãos, tá? A espiritualidade vem te guiando para que os seus objetivos, para que os seus passos aí sejam certeiros. Para que você seja feliz de verdade, tá? Que bonito. Olha só, que maravilhoso, tá? Uma tiragem muito positiva aqui na mesa. Tem sim algumas energias contrárias, é claro. Olha, mas ela está muito positiva. Olha só, o 10 de copas agora. Você que clicou aí, pensando em alguém, olha, essa pessoa pode até não aparentar, mas essa pessoa gosta muito de você, tá? Essa pessoa está pensando bastante em você também. Vamos abrir mais aqui. E olha aqui, o que eu estou percebendo aqui na mesa, é que é uma época de você traçar novas metas, olha. Investir em um futuro próximo. Energia de renovação. Tem alguém que está sofrendo muito quando pensa em você, olha. Sofre bastante. E a espiritualidade diz que algo vai chegar. E é no campo afetivo, tá? Olha, algo chegará no campo afetivo. Algo vai mudar na tua vida. Vai mudar, inclusive, a tua visão do amor. Vamos colocar mais uma cartada aqui em cima. Espiritualidade nos responda. Não nos esconda nada. Eu percebi hoje aqui na mesa que a espiritualidade está falando de dinheiro, né? Está falando de alguns assuntos familiares e também dos assuntos do coração. Está muito ampla a nossa mesa de hoje, tá? A espiritualidade está pegando aqui vários setores da sua vida. Você que está me assistindo. Uau, olha aqui o mundo. Nossa. Se prepare, hein? Vem coisa boa aí no seu caminho. Se prepare que eu estou sentindo aqui uma energia muito boa, como eu falei, de renovação. E é no campo afetivo, tá? Tem algo chegando para você no campo afetivo. Então, vai mudar a tua visão de amor? Lembra que eu falei agora, olha, mudando a tua visão. Você olhando para o amor de outra forma. Tá? Olha só. Alguém tem se inspirado no amor que você ofereceu. Pode ser que em algum momento você tenha oferecido amor a alguém. E alguém tem tido isso como uma inspiração. Uma pessoa pensa em se aproximar mais de você e para isso ela vai tomar, sim, uma decisão necessária. Uma decisão que tem que ser tomada. E olha só, se você tem um sonho de se casar, ou algum sonho que tenha a ver com casamento, com uma união, união de forças, tá? Tem grandes chances disso acontecer com você, tá? Agora, nos próximos meses, eu vejo chegando uma proposta para você e vai te pegar de calça curta. No momento, assim, que você não está esperando, você vai ficar até sem jeito. É uma proposta que vai chegar de uma forma inusitada. Diferente, não sei. Acho que você vai estar numa outra vibe e, de repente, você vai receber essa proposta de amor. É uma proposta de união, tá? Muita gente que está assistindo vai formalizar uma união, olha. É um novo ciclo que se inicia, né? Abrimos com a roda da fortuna, tá? É um novo ciclo que se inicia e pode, sim, trazer a formalização, a validação, a consagração aí de uma união, tá? A espiritualidade vem trazendo equilíbrio para você. Olha, alguém vai fazer uma escolha. E eu estou percebendo que você acha que essa pessoa não escolheria por você. Ou não abriria a mão de alguma coisa por você. E olha só, está forte essa mensagem, tá? Vejo alguém olhando para você e se decidindo, olha. Não há o que falem que possa fazer essa pessoa mudar de ideia, hein? Tem alguém que está se decidindo. Mensagem linda aqui, tá? Eu vejo nos próximos dias uma conversa muito séria. Uma energia masculina, um homem. Mas vai encaixando para a sua realidade, tá? É uma pessoa forte. Eu vejo que essa pessoa, ela virá conversar. Com você. E nessa conversa aí, vai surgir um acordo, uma proposta, um acerto, não sei. Mas vai ser surpreendente, tá? Veja uma conversa que trará um rumo à sua vida afetiva. Vai encaixando para a sua realidade. Há surpresas. Surpresas chegando à estrela aqui. Depois dessa conversa, você vai ver as coisas de uma forma diferente. É o que eu falei. Você vai olhar para o amor com outras lentes. Alguém vem trazendo aí um apoio para o teu coração. Olha aí. Compromisso sério, tá? Propostas. Uma proposta vinda de alguém que tem o... Está com os pés no chão. Sabe o que quer. Certo? Vamos ver aqui. Nossa. E vem apaixonada essa pessoa, hein? É uma pessoa que pode ser que esteja enrolada em alguém, tá? Ou com alguma situação. Mas essa pessoa está pensando muito em vir ao seu encontro e resolver essa situação aí. Pendente que ela tem com alguém, tá? O sonho dessa pessoa é ficar do teu lado, olha. É começar algo com você. Começar algo de valor, tá? O as de ouros que está aqui. Começar algo de valor, que agregue valor à vida de vocês. Para quem quer um compromisso aí, logo, logo vai ter novidades. Só que não vai ser tão fácil não, tá? Tem lá os seus contratempos. Estou vendo que você pode ser que tenha que enfrentar algumas dificuldades ainda para ficar com essa pessoa. Porque tem pessoas em volta de vocês que, ó, estão contra. Mas no final eu vejo que a decisão será certa, olha. Voltada para o seu coração. Talvez você tome até uma decisão difícil para você. Talvez você vai ter que tomar alguma decisão. Vai ter que deixar algo para trás também. E vai ser bem difícil para você. Não só esse ser amado, como você também. Os dois estão deixando algo para trás aqui, pelo que eu percebi. Mas essa pessoa, ela pensa seriamente, sim. Em estar com você, em se estabelecer, tá? Vamos rolar os dadinhos para a gente confirmar isso aqui? Então, vamos lá. Vamos rolar os dadinhos. E eu vou fazendo a minha leitura de três em três, que eu gosto bastante, gente. Ela abriu feito leque hoje aqui na mesa. Mostrou bastante coisa. Gratidão, universo. Gratidão, que até comigo essa leitura de hoje falou. Até comigo essa leitura de hoje falou, hein? Gratidão, espiritualidade. Vamos tirar um Cosmo Zap? Você que está aqui por motivos do coração, vocês podem estar querendo saber o que essa pessoa amada, de repente, iria te dizer hoje. Se ela te escrevesse uma mensagem. Geralmente são mensagens que essa pessoa, em algum momento, escreveu e apagou. Não tem coragem de dizer. E nem tudo é apagado aí, 100%. Uma vez escrito, uma vez pensado, o Cosmo já capta a mensagem. E, ó, fica aqui nos nossos Cosmos Zap, tá? Então, são mensagens que não foram enviadas, porém, em algum momento, existiram no coração dessa pessoa. Vamos ver o que essa pessoa falaria para você hoje, se ela pudesse. Aquilo que ela não tem coragem de dizer. Você não sai dos meus pensamentos. Olha só que lindo. Você não sai dos meus pensamentos. Que bonito. Não vai embora, não, hein? Fica aí, que eu ainda tenho muito o que conversar com você. Nós vamos abrir os dadinhos agora, ó. Vamos lançar os dados. Logo após o Cosmo Zap aqui. Estou preocupado com as minhas finanças. Olha aí. Outras preocupações. Que podem, de alguma forma, estar atrapalhando, barrando aí, criando uma barreira, dificultando as coisas. Muitas coisas mudaram. Que bom, né? Eu gosto dessa frase, gente. Muitas coisas mudaram. É sinal que as coisas não estão paradas, né? Elas estão mudando, estão em movimento. Isso é muito bom. Eu te amo, mas não encontro formas de demonstrar. Olha que bonito. Olha que bonito. Vamos lá. Vamos pensar agora no ser amado. Na vida, no modo geral. O que a espiritualidade tiver que falar pra você. Vou tirar aqui também uma carta da anatomia da bruxa. Bruxa verde da nossa mesa. Pra gente finalizar depois. Olha, algumas dificuldades. E aqui eu vejo alguém, olha. Com muitos ciúmes. Pode ser você. Enciumado, enciumada. Por causa de alguma situação aí. A espiritualidade vem dizendo que não há necessidade alguma. De você ter ciúmes. Em uma situação aí. Que tá tirando teu sono, tá? Tem gente que não tá nem dormindo aí. Pensando no que o ser amado tem feito, hein? E olha só. Eu vejo aqui uma pessoa vindo te procurar, tá? Com a cara e com a coragem. Alguém vem te procurar aí com a cara e com a coragem. E vem falar de um assunto com você. Pode ser que esse assunto seja uma desculpa. Certo? Eu vejo você recebendo muito carinho de alguém. Alguém te procurando. Olha, pra falar de amor. Pra falar dos assuntos do coração a carinho. Dos interesses. Aqui eu vejo um urso, olha, de longe, olhando a situação de vocês. Sabe o que eu vejo aqui, olha? Que alguém vem, alguém retorna com uma nova energia, tá? Alguém vai voltar pra sua vida. Quem estiver separado agora, uma mensagem para quem estiver distante. Alguém volta pra sua vida e com uma nova energia, olha. Uma nova energia se aproximando de você. É uma pessoa do passado, mas trazendo uma nova energia. E olha só, tem a ver com esse Cosmo Zap aqui, olha. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Tá? E alguém que sofreu alguma mudança aí, vem contar pra você. Alguma mudança dentro da própria vida. Eu vejo alguém se aproximando. Alguém que se afastou da sua vida. Que sofreu aí um grande desgaste nos sentimentos. E essa pessoa volta agora com uma nova energia. Pode ser sim. Essa pessoa que você tá pensando aí, que você colocou na mesa. Vai encaixando para a sua realidade. Essa pessoa volta e eu vou dizer uma coisa. Essa pessoa não te larga mais, tá? Ela volta pra você e ela não te larga mais. Vamos rolar mais uma vez aqui. Olha, solidão. Ficou até em cima. Solidão. Alguém anda se sentindo só. Sabe o que eu vejo aqui? Que você vai em algum lugar. Pode ser um convite que você vai receber. Você vai em algum lugar. Eu vejo você indo. Chegando lá, você vai se sentir leve. Você vai com receio. Mas vai ser muito bom, tá? Vai te fazer bem. Vai refrescar a cabeça. Vai ser maravilhoso. Você que recebeu algum convite aí. Você que está pensando em não aceitar. Vá. Vá porque você vai voltar com uma outra visão. Vai fazer bem pra você. A espiritualidade diz que a partir de agora. Você começa a decidir seus caminhos. Olha, a partir de agora. Caminhos abrindo. Os caminhos vão se abrindo. Se abrindo pra você. E é você quem decide que caminho tomar. Tá? Tem sim uma grande porta à sua frente. Olha, uma porta com estrelas. O universo vai abrir sim novas possibilidades na sua vida. Tá? Então, não se perca em meio aos sentimentos negativos. E olha, eu vou falar de novo pra você. Anote o que eu estou dizendo. Vou falar de novo pra você. Você que quer se comprometer. Tem energia, olha, energia 90 aqui na mesa. Energia de comprometimento. Tem comemoração, olha, por alguma decisão. É o que está caindo aqui na mesa. Não caíram as alianças. Mas caiu aqui uma comemoração por causa de um acordo. Eu vejo você entrando em acordo com alguém. Para muita gente, pode ser que seja mesmo, de fato, um casamento. Agora, tem algumas pessoas que estão assistindo que é um acordo. E vocês precisam entrar em acordo. Pra poder sentar, conversar, fazer planos. Antes de mais nada, aí, muitas coisas deverão ser colocadas em pratos limpos. Tá? Tem uma luz muito forte brilhando aqui na mesa. Olha as estrelas. Uma luz muito forte. Anote o que eu estou te dizendo. Receba essa grandiosidade. É algo grande que está chegando pra você. Escreva aqui embaixo o nome ou os iniciais da pessoa amada. Escreva aqui nos comentários e não se esqueça. Não se esqueça de receber essa renovação, esse novo ciclo em sua vida. E não se lamente pelo que estiver ficando para trás. Certo? E eu vou deixar aqui um comando de almas gêmeas. Pra você escrever aqui embaixo nos comentários. Porque a bruxa verde já está passando e fazendo a ativação. Certo? Escreva assim. Eu sou digno de amor e atraio a minha alma gêmea para perto de mim. Eu sou digno de amor e atraio minha alma gêmea para perto de mim. Mas escreva com fé, hein? Com muita fé. E não se esqueça, tá? De manter a mente serena e aceitar bem aí essas mudanças. Porque, olha, tem situações que vão parecer que estão se complicando. E na realidade, ó, elas estão aí se ajeitando. Há males que vêm pra bem. Certo? Vamos ver a nossa mensagem da bruxa verde aqui. Ai, que festival. O que eu falei? A festividade. O que eu falei? E não caíram as alianças. Tá? Não caiu o casamento em si. Mas caiu uma festividade, olha, uma comemoração. Eu vejo que após um acordo, vocês vão comemorar alguma coisa. Você e essa pessoa aí que está no teu coração. Certo? E essa foi a minha mensagem de hoje pra você. E eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha ajudado você. De alguma forma, esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas que você trouxe pra minha mesa no dia de hoje. Não se esqueça, olha, a partir de domingo agora, a partir de domingo, nós vamos fazer a semana de Santa Saracali. Todos os dias, nós vamos fazer a oração de Santa Saracali. Tá? Durante uma semana, nós vamos apresentar aí alguns pedidos a ela. Certo? Então, participe. O primeiro dia será domingo. Tá? Então, participe. E você que chegou até o final, conta pra mim, hein? Não se esqueça de contar. Vivi, fui até o final com você. Eu adoro ficar sabendo. E você já deixou os nomes? Deixou os nomes para vibração? Não se esqueça, hein? Daqui a pouco, eu vou passar fazendo a grande vibração aqui no canal. Beijos no seu coração. Gratidão a quem ficou até o final comigo. Eu olho pra você e digo Mahal.